Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sobre a questão das eleições que se avizinham, qual o papel de um católico e como poderemos nós votar. Quem já conhece este podcast sabe que logo no início, eu penso que foram um dos primeiros episódios, mas fiz um podcast que foi até banido do Youtube e era precisamente sobre isto, como pode um católico votar. Nunca percebi o motivo do ban, mas podem voltar atrás nos episódios, eu vou pôr esse link aqui no Youtube. Quem não está a ouvir o Youtube, vá ao Youtube ou quem está no Spotify, possa então procurar o podcast com o título Como deve um católico votar. Eu expliquei isso há uns tempos, com base nas encíclicas de alguns papas, portanto este vídeo mais curto não vai ser tão extenso. No entanto, em relação a esse vídeo, penso que já foi há um ano e tal, houve alguma maturação da minha parte na nossa postura em relação ao que poderemos fazer nas eleições, ainda que a opinião não mude muito. Portanto, quem quiser vá a esse vídeo, veja, ouça, porque é só um áudio, é um podcast, mas pode ter uma ideia de qual é que é a minha postura de forma mais extensa, porque em vídeos curtos não conseguimos abordar tudo. No entanto, muito resumidamente, vamos ponderar o que é que estamos a fazer quando falamos de eleições. Portanto, não vamos falar já dos partidos. O que é que é uma eleição? Uma eleição significa que nós já estamos num sistema republicano ou democrático. E na história da Igreja Católica, isso nunca aconteceu, aconteceu agora nos últimos 200 anos, e é preciso ver, ou nos últimos 100 anos em Portugal, e é preciso ver como é que isso foi implementado. Portanto, em Portugal foi pela base da revolução e da morte de um rei, com o processo revolucionário sanguinário da implantação de uma república que nunca ninguém pediu, e depois isso degenerou, mais tarde, naquilo que em 1974 foi implantado como a revolução dos cravos e que deu quase uma república socialista, como conhecemos hoje, que é o chamado sistema. Antes disto acontecer, antes da revolução francesa, e antes de todo o tumulto que tem existido nos últimos 300 anos, que tem desconstruído a civilização tradicional, não passava na cabeça de ninguém que o povo pudesse escolher o seu próprio destino. Porquê? Porque o povo, precisamente, nem as suas casas-chave gerir, quanto mais tomar um partido decisivo naquilo que é o futuro de uma nação. Portanto, todas as democracias antecedem sempre, isto aconteceu na Graça Antiga, acontece hoje, antecedem sempre um totalitarismo que é imposto, porque, na verdade, as pessoas não têm voz, isto é apenas uma ilusão. Aquilo que vocês fazem é compactuar com o sistema. E, portanto, nunca na história da Igreja Católica tiveram os católicos de compactuar com este tipo de acontecimentos, votar o seu destino, ainda que seria útil que o fizéssemos, porque os católicos têm algo a dizer, conhecem Deus, conhecem a verdade, e seriam, sem dúvida, um bom grupo para decidir sobre os fins da nação, especialmente uma nação católica como foi a nossa. Ainda que a nossa nação tenha nascido católica e tenha nascido pelas mãos de reis, monarcas, católicos e que queriam fundar um país católico, acima de tudo, antes de ser um país de brancos ou de amarelos ou de qualquer outro tipo de ideologia, somos, sim, um país que foi fundado por várias etnias, como vocês sabem, que, em estudo da história, Portugal é uma mistura de várias etnias. Estas etnias, ainda assim, tiveram mais cedo ou mais tarde de um fator que os aglomerou debaixo de uma monarquia católica, que era o cristianismo. E eu não gosto deste termo cristianismo, o que há é a igreja católica, mas para a linguagem, espero que o percebam. O cristianismo fez isto em toda a maior parte da Europa e em grande parte do mundo, onde o cristianismo entrava, através da monogamia, através de uma série de fatores, havia uma estabilidade civilizacional que nunca se conseguiu em mais lado nenhum. No entanto, esta estabilidade civilizacional requer que se obedeça a Deus e isso, claro, é importuno para muitas pessoas. Porque obedecer a Deus implica obedecer ao direito natural, ao direito natural implica não ter comportamentos promiscos e animalescos, e isso depois acaba por se notar numa sociedade ordeira, mas que reprova, como é óbvio, as coisas do mundo e, pelo menos, as abandona e as condena. Ora, como sabemos, a desconstrução da Revolução Francesa, o que trouxe, foi precisamente a desconstrução da civilização tradicional, e então mudámos de paradigma, passámos de uma civilização que respeita a Deus e o direito natural, para uma civilização de direito positivo, e onde, basicamente, tudo é permitido desde que haja um consenso geral, e desde que a promiscuidade o imagina. Isto significa, então, o quê? Que os católicos tiveram que se confrontar com isto a partir do século XX, nunca antes os católicos tinham que se confrontar com isto. E é preciso perceber que um Papa que foi muito preeminente nesta questão, que foi o Papa Leão XIII, um grande Papa, com grandes encíclicas sociais, mas um dos erros, Leão XIII foi, sem dúvida, apelar ao voto da República. Hoje podemos dizer que é um erro, porque estamos a uma distância de 100 anos, ou de 150 anos, na altura dele, não era assim tão certo. Mas eu percebo, porque o Papa Leão XIII foi o primeiro Papa a viver sem os Estados Pontifícios, a tomar posse sem os Estados Pontifícios, tinham sido perdidos por Pio IX, e Leão XIII acaba por, numa tentativa de ainda ter alguma presença política, de dizer aos católicos para se unirem, porque pensou, ok, nós somos, de facto, a maior parte dos países da Europa conserva a cristandade, e vamos então fazer aqui uma espécie de uma liga de católicos que toma, define então o rumo. E isso foi um erro, porque claramente, e é o erro que cometem hoje muitos católicos, que é precisamente jogar no tabuleiro do inimigo, com o jogo do inimigo, pensando que vamos poder ter algum impacto. Leão XIII, então, fez isso. A partir daí, os católicos ficaram sempre escravos da República, da democracia, passaram a aceitá-la e a participar nela, e até Pio XII, mais tarde, volta a fazer várias alocuções e a explicar que devemos votar sob pena de pecado grave. E é preciso perceber que tanto Pio XII como Leão XIII estavam numa outra fase, ou seja, a civilização não tinha sido ainda desconstruída ao ponto que a nossa foi desconstruída, ainda estavam a viver dos fumos do catolicismo e da ordem civilizacional que o catolicismo trouxe, e portanto era possível ainda conceber algum tipo de civilização quando os católicos pudessem participar e onde pudessem, de facto, causar algum impacto. Hoje, já não estamos aí. Aliás, hoje todas as regras, como podem ver nesse podcast que eu vos pedi para verem, todas as regras que o Pio XII qualifica como o normal daquelas pessoas que temos que votar, quando não há nenhuma temos escolha o normal, as regras não se aplicam simplesmente e torna-se imoral participar nesta democracia porque simplesmente não há um candidato que seja, nem digo católico, mas que seja a favor completamente da vida, dos partidos pela vida, ou que seja a favor da não separação da Igreja e do Estado. Portanto, a não separação da Igreja e do Estado faz parte da tradição católica, da doutrina católica e defender a sua separação é já um erro e é uma coisa que nós não podemos fazer e portanto todas as democratas, todos os republicanos hoje em dia partem do princípio que o Estado é laico, mesmo até os inclusivos, os chamados à direita conservadora. Temos então depois as questões da vida, divórcio, aborto, da vida, sim, porque o divórcio implica a vida, não é uma questão de vida ou de morte, mas é uma questão da vida civilizacional e social e o divórcio, aceitar o divórcio e já aceitar uma dissolução da civilização e portanto temos divórcio, temos contracepção, temos a seguir a eutanásia e temos o aborto e é raro termos hoje em dia um partido que não defenda nenhuma destas coisas ou que ataque estas coisas e mesmo que os partidos digam que querem atacar estas coisas é preciso perceber que o Estado continua ainda assim a jogar o jogo da República e da Democracia e portanto do meu ponto de vista para os católicos não há qualquer forma de participação nisto porquê? porque simplesmente não podemos comprometer a nossa fé certo? como eu comecei por dizer no início deste vídeo primeiro está o Espírito depois estão as coisas materiais e eu não posso dizer-me católico estar na graça de Deus e depois simplesmente dar o dito por não dito e votar numa pessoa que ou apoia o aborto em determinadas circunstâncias achando que isso é imoral ou uma pessoa que é prova outro tipo de coisas que são contrárias à fé católica portanto nós não podemos fazer isso então agora o que é que nós temos no panorama português vamos ficar-nos pelo panorama português como se isso fosse possível coisa que não é como sabemos Portugal perdeu o soberanismo em 1974 temos uma dívida política de que já ninguém fala somos completamente dependentes dos bancos centrais e portanto somos deles dependentes já não temos moeda já não temos exército e portanto somos uma cambada de monos que já nem temos sequer uma cultura que nos unifique e posto isto é isto este o panorama que temos que começar a analisar quando pensamos nas legislativas ou em qualquer tipo de eleição é como é que eu vou votar olhamos então para o parlamento do lado esquerdo temos bloco esquerdo toda aquela panóplia de partidos que vai do bloco esquerdo aos comunistas pan e o ps e o psd são extremistas são salinistas são leninistas e portanto é impossível votar neles mesmo que um católico quisesse votar é pecado mortal votar em qualquer um destes talvez não seja pecado mortal votar no cds nem no chega nem no pnr e nos outros partidos mas certamente todos os outros porque são salinistas são o comunismo e o socialismo foram condenados pela igreja católica formalmente o comunismo não de forma tão vincada como o socialismo mas basicamente um é parte de prática do outro e portanto é pecado mortal para um católico que tenha consciência do que está a fazer votar nestes partidos e portanto vamos já excluí-los porque ao fim e ao cabo também podemos ver o fruto da governação destes partidos depois temos cds um partido que se diz cristão não é cristão é um país cristão porque isso não existe o que existe é a igreja católica tudo o que é o resto que é cristão está fora da igreja católica e portanto é uma espécie de fake news da religião mas em qualquer dos aspectos podemos dizer cds é cristão se formos ouvir falar o cabeça de lixo não me lembro do nome Francisco Penso ele apesar de ser ele próprio diz católico depois age como um não católico eu defendo algumas coisas que são interessantes nomeadamente o fim dos certificados digitais o que é uma boa bandeira para defender mas depois lá está são laicos defendem a separação da igreja do estado defendem a União Europeia defendem o euro defendem tudo o resto que nos tira da nossa soberania e o problema isto também é o mesmo o Chega é exatamente a mesma coisa a diferença é que faz uma crítica e é um pouco mais exacerbada na sua crítica e isso é bom ou seja uma crítica exacerbada à República à Democracia seria sempre bom o problema do Chega e do André e de todas as pessoas que estão no Chega que estão bem são europeístas também não querem cortar com as raízes do mal estamos como que se imaginem se o nosso país fosse uma árvore o Chega e o CDS enquanto que o PS e a esquerda dizem claramente que querem destruir a árvore pegar-lhe fogo e fazer uma árvore nova muito melhor e muito mais equilibrada que foi ao cabo é isso que é o Utopia Comunista é um reerguer das cindas de uma estrutura social nova o CDS e o Chega o que querem fazer é parar a árvore e é dar-lhe aqui um trim para que a árvore fique mais composta mas não vão matar o fungo não vão matar o verdeiro não vão à raiz do problema que é a falta do soberano de Portugal a falta de identidade a falta de um povo que queira ter uma identidade e que queira assumir essa identidade que não pode deixar de ser católica que não pode deixar de ser antinam que as pessoas sejam contra a democracia em si mesma como se fosse à partida somos todos contra mas porque sabemos que a democracia é dar a voz ao povo e o povo sendo mal formado na sua grande maioria especialmente depois de 30 anos de escola pública e comunista não tem mais capacidade para decidir sobre a sua própria casa como podemos ver através nos últimos dois anos através desta pandemia as pessoas são completamente a grande maioria são lobotomizadas pelo sistema e farão aquilo que o sistema quer um grande amigo meu que eu tenho no meu coração e que quem gosto muito diz-me Diogo mas era o Chega e o CDS ou neste caso só o Chega ele só fala do Chega podem servir de travão a isto tudo que vem e podem adiar que os problemas que aí vêm certo é um facto podem adiar mas não vão não vão não vão prevenir portanto e o conservadorismo é isto o conservadorismo é um travão a tudo aquilo que a tudo aquilo que vem pelo liberalismo e portanto eu esqueci-me do partido de iniciativa liberal eu não sei porque ele está do lado direito do hemiciclo a iniciativa liberal é um aborto é um o maior liberal que eu conheço e os maiores liberais que eu conheço são macacos nas árabes porque são verdadeiramente individualistas e a iniciativa é só deles e eles não precisam de sociedade e os impostos são mínimos e portanto aqui poderíamos ter esta conversa de que tipo de sociedade é que queremos mas isso é outro tema outro tipo de conversa se queremos uma sociedade coletivista ou individualista a maior parte das pessoas de direita hoje em dia neoconservadoras têm a ideia que o coletivismo é mau e que o individualismo é bom porque são influenciadas pelo liberalismo americano mas esquecem-se que Portugal e qualquer outra nação precisamente e aquilo que difere os seres humanos dos bichos dos macacos é a capacidade que nós temos de sermos coletivistas coletivizar o problema é que hoje em dia se confunde coletivismo com socialismo e são duas coisas diferentes coletivismo é pegar nos pontos que temos em comum com os nossos semelhantes e precisam ser nossos semelhantes precisam ser no caso de Portugal católicos pessoas com ascendência portugueses etc e precisam ter uma cultura uniforme e isso já não existe hoje em dia porque a esquerda o tem feito e a direita também o tem feito tem destruído aquilo que nós chamamos esquerda e direita são na verdade duas pinças do mesmo mal e esta é a grande mensagem que eu queria transmitir para os católicos neste momento e aquilo que é a minha posição é que não podemos participar sou pena de pecado de facto se tivermos consciência do que é que estamos a fazer por o voto em sentir o voto seja no Chega que aprova o aborto e o divórcio e a União Europeia e a separação da Igreja do Estado seja na esquerda e esse meu amigo que eu gosto bastante que depois vai ver este vídeo certamente e comentará ele fala muito sobre isto que eu ajudo a esquerda porque falo contra o Chega e contra até mesmo o PNR ou contra o CDS e não estou a ajudar a direita e a verdade é que não posso ajudar a direita porque tanto a esquerda como a direita são más são a mesma coisa só muda o tom e muda a música aqui o que eu queria dizer é que ao menos a esquerda é honesta se vocês sabem com a esquerda contam com a desconstrução civilizacional e o fim vem mais rápido se é um facto que Deus é o dono da história e portanto nós não podemos quando Deus quiser entrar bem na história e resolve a história e acabou e se amanhã Deus quisesse o António Costa e todos os outros políticos de esquerda morriam e nós passaremos a estar governados por pessoas que nós queríamos católicas e com bons valores o que acontece é que Deus age de forma e Deus nós sabemos Deus permite que nós tenhamos maus governantes em primeiro lugar porque nós nos afastámos de Deus e portanto esse é o ponto principal que eu queria dar aqui aos católicos que ouvem este podcast vocês podem ir a correr a votar vocês podem estar à espera que um determinado político faça milagres pela vossa política que trave o avanço do liberalismo coisa que não vai travar porque hoje em dia a democracia e a republicação o liberalismo expressa na política o que vai acontecer é que vão continuar eludidos e vão travar este avanço se eu tivesse uma vertente pernilista como tinha o Olavo Carvalho e outros intelectuais Olavo Carvalho do lado direito Duggan do lado esquerdo ambos querem acelerar a desconstrução civilizacional o Olavo Carvalho num lado de pôr pessoas à frente da polícia como Trump e o André Ventura que supostamente se tivesse um caminho da direita que iria travar o avanço ou então o Duggan do lado esquerdo e a malta mais associada a um ocultismo e um exoturismo específico querem acelerar pela negativa que é mais válido de ser tudo destruído e rápido porque quanto mais facilmente e mais rapidamente nós de facto chegamos à desconstrução da civilização mais facilmente e mais rapidamente as pessoas vão acordar eu já tenho dito isto às vezes a amigos isto de facto mais vale destruírem de facto a nossa civilização porque quanto mais depressa as coisas ficarem decadentes mais depressa as pessoas vão acordar para o que realmente interessa e o que realmente interessa é a salvação da alma e isso tem acontecido agora nesta pandemia vocês viram muitas pessoas acordaram a fraternidade de São Pedro e muitos outros institutos católicos tradicionais encheram porque as pessoas simplesmente abriram a pistana para o que realmente importa e eu acho que ainda vai piorar a sociedade e as pessoas precisam ainda de serem confrontadas com mais dificuldades para perceberem que de facto a nossa vida não tem a ver com a quantidade de coisas que temos a quantidade de coisas que fazemos e o quão bem ficamos nas redes sociais tem a ver sim com uma coisa apenas salvar a alma e caminhar para Deus e se eu vou pôr o meu voto e com esse pôr o meu voto eu estou a fazer um compromisso onde estou a tentar dar à sociedade uma coisa péssima que vai contra os valores católicos mas porque é a melhor coisa que há no mercado eu posso estar a pecar com isso e é só isso que eu queria avisar eu da minha parte sei claramente que o que eu conheço tanto do Chega e da democracia em geral sei que neste momento se eu fosse votar seria pecado para mim no sentido e para mim porque é porque tenho consciência que eu gostaria a agir contrariamente aos valores cristãos nomeadamente contra uma série de coisas posições condenadas por papas como a separação da igreja do estado como senti com tudo aquilo que os políticos sentem porque quando eu ponho um plato num político eu estou a dizer que eu quero que esta pessoa governe e ainda que não haja políticos perfeitos como dizem sempre nem houve reis perfeitos raramente nós deixámos de ter monarquia por cima porque a nossa nobreza foi degradando e foi decaindo e portanto em certa medida não há políticos perfeitos mas uma coisa há é nós podemos em nossa casa e perante qualquer dificuldade do mundo seja o mundo comunista seja o mundo da direita ou da esquerda nós podemos santificar o nosso dia podemos santificar as nossas famílias e não vai haver restauração nenhuma 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 nem com um herói ou outro herói seja de esquerda ou de direita que não passe antes de mais pelo que temos que fazer em nossa casa a verdadeira restauração de Portugal não é feita nas urnas é feita na nossa casa é feita com uma educação séria dos nossos filhos dar-lhes os valores que nós queremos e prepará-los para viverem num mundo que lhes é antagónico mas que lhes é antagónico mas que eles saibam qual é que é a verdade e nesta verdade se nós ensinarmos nossos filhos a compactuar filho olha em casa nós ensinamos estes valores mas quando é para pôr o voto pronto podes ir lá e até escolher uma pessoa menos má isto faz uma contradição nas crianças que há quem não tem crianças não sente isto para serem os soldados que precisam de saber o que é Portugal idealmente e um Portugal ideal assim como uma Espanha ideal ou qualquer país ideal é um país que se submete a Deus como fez a cristandade durante séculos e um país que se submete a Deus automaticamente reorienta o seu direito para o direito natural a sua justiça entra em ordem o seu sistema económico entra em ordem porquê? porque o bem comum é o bem comum que mais interessa a Deus e que quando nós seguimos os mandamentos de Deus que são muito simples 10 mandamentos e depois o mandamento adicional de Nosso Senhor Jesus Cristo amai-vos nos outros então nós sabemos que uma sociedade que pratica estes mandamentos é uma sociedade justa é uma sociedade que vai a Deus não é uma sociedade fraterna que é o que quero construir hoje são sociedades maçónicas que defendem simplesmente a dissolução da sociedade com base na fraternidade e esta fraternidade é nada mais a menos do que antes dizia para nós deixarmos de ser quem somos os outros deixarem de ser quem são e no fim quando já todos percebemos que estamos mal já não temos exércitos já não temos moeda já não temos nada que nos faça de um país que é o caso em que estamos agora e começamos a ficar aflitos porque então eles põem crédito social põem moeda digital e nós já não temos ferramentas nem armas para nos defendermos porquê? porque fomos votando fomos entrando no jogo do inimigo fomos alimentando estes bandidos que primeiro querem atacar Deus depois querem atacar as pessoas porque sabe uma coisa que os amigos de Lucifer fazem constantemente é detestar a humanidade e atacá-la por aquilo que ela é simplesmente portanto meus caros não se esqueçam uma coisa fomos criados é mais a semelhança a Deus somos por ele amados e se vocês querem de facto ter um papel como católicos nas eleições têm um papel que é não participar não participem simplesmente no que está a acontecer porque se vocês participarem estão a sentir com um basicamente um desvario total aquilo que nós temos de fazer é adintra em casa na nossa igreja na nossa paróquia e sim não podemos esperar nada mais do que sofrimento porquê? porque rejeitámos como sociedade nosso Senhor Jesus Cristo portanto neste momento o que há a fazer e quem é católico percebe isto é reparar os pecados pelas pessoas que rejeitaram a Deus e reerguer a sociedade e não vai ser nem 10 nem 15 nem 20 nem 100 talvez nem 150 anos vai demorar bem mais tempo a reerguer porque a maior parte das pessoas com quem vocês falam na rua portugueses marroquinhos o que vocês quiserem querem outra coisa não querem Deus querem consumismo liberalismo capitalismo e o mundo simplesmente não vai ficar melhor enquanto o homem não fizer as pazes com Deus e vamos ver se não é Deus que se vai chatear primeiro com o homem isso é uma coisa que deixa Deus ele é aquele Senhor da história ele é que nos irá tirar deste fosso se ele quiser senão não merecemos mais do que isto que temos criado um grande abraço a todos vamos falando e deixem nos vossos comentários as vossas opiniões e no domingo não sei quando é que vão sair as eleições tenham juízo façam alguma coisa de católico ou abstenham-se de votar ou se querem votar fica na vossa consciência saibam apenas se estão a participar de uma coisa que vai contra o valor do católico um grande abraço e aí o que é que vai o que é que vai o que é que vai